Os indígenas autoxinguanos agridem suas esposas? E aí, Bebeto? Hoje eu tô deixando ele responder aqui, ver se ele vai falar alguma merda. Porque ele adora, nossa, o que mais sai da boca dele é besteira, gente. Minha nossa. Ah, é agressão, é? Aham, é agressão física. Que tipo de agressão você já tá imaginando, pensando, ou quer falar? Não mata, né? Oi, Natan. Mas que tipo de agressão que existe no mato, Bebeto? O que você tá pensando, Jean? De agredir física, briga, essas coisas. Não é o que você tá pensando. Ele já tá pensando outra coisa. Quer dizer que você gostava de agredir, tá vendo, gente? Essas horas que ele se entrega, gente. Ele gostava de agredir as raparigas dele que ele levava pro mato. Olha só, gente. Você viu como é bom gravar com ele? Ele vai se... Ele mesmo vai se entregando. Sai, né? Sai.